Fala aí galera, firme! Fala aí meu povo, como é que cê está? Cê está bom? Hoje nós estamos aqui com o Cláudio, fala Cláudio! E aí Jeff, prazer em recebê-lo aqui. Bom demais! Bom demais você! Você tá firme igual o prego no angu? Tô! Tô lá, saí de Patinga pra vir cá cuidar da lavoura aí que tá chegando a safra, né? Você mora em Patinga? Moro em Patinga, mas tô bastante aqui. Pra cuidar da lavoura porque tá chegando a safra. Tá chegando a safra. E a propriedade aqui é em Piedade, né? Aqui pertence Piedade. É, Piedade, Caratinga. Hoje você tem quantos mil pés de café, Cláudio? Jeff, eu tenho aproximadamente uns 44, 45 mil pés. Porque a parte de baixo ali eu tinha 11 mil pés. Eu abandonei um pouquinho e eu não sei quantos pés que tem ali. Entendi. Mas por que foi abandonada essa parte? Aquele café eu nunca produzi, é um café que foi mal cuidado, deixava muito mato nele. Aí eu abandonei uns 4 mil pés de café ali. Futuramente você pretende talvez plantar uma variedade nova, igual você tá fazendo ali, né? Depois a gente vai mostrar pra vocês, pessoal. Tem uma área ali que era um café velho, que você tava falando comigo. Você arrancou ele e plantou um café novo agora, né? Você pretende fazer isso lá embaixo também ou não? O Jefferson, o que eu pretendo fazer, na verdade, é o seguinte. Não plantar um... Pretendo plantar, mas assim... O que eu tenho visto aqui? A mão de obra tá cada vez mais difícil. Então a gente tem que partir pra tecnologia. Essa lavoura ali nova, né? Depois você vai ver lá, já foi plantada com espaçamento pra máquina. Você tá querendo mecanizar também, Cláudio? É, então eu tô pensando o seguinte. Por exemplo, essa lavoura aqui, essa quadra aqui, tem 10.700 pés. De repente eu tiro uma carreira aqui pra máquina passar. Aí eu vou diminuir bastante o meu café, vai cair pela metade. Aí eu tenho outras áreas pra plantar. Isso é um pensamento no futuro, né? Entendi. Então, por isso que eu não fiz questão, porque o café também, você ficar insistindo com o pé que não vai dar, você não gera lucro. É melhor você arrancar ou refazer de novo, plantar uma outra variedade. E, Cláudio, eu vejo aqui que você tem muito lugar aqui que dá pra mecanizar o seu terreno aqui, basicamente o quê? Uns 50%, 60% dele dá pra mecanizar, não dá? Dá, até mais, né? O terreno é bem plano nessa parte aqui, né? A gente vai subindo, pessoal. Sobe um pouco e aí depois em cima tem uma chapada. Depois a gente vai mostrar mais pra vocês ali. Mas essa ideia sua de mecanizar, cara, eu creio que isso é o futuro da cafeicultura, tá? Porque você vai encolomizar muito, né? A questão de você poder, talvez, passar com um trator ali pra adubar, pra pulverizar, depois pra colher. A mão de obra diminui muito. Diminui demais. E também a gente pode até comprar um tratorzinho, né? É, ó. A gente mesmo faz o serviço da gente. O pessoal que tá assistindo a nós aqui, você é advogado, né? Sou, Jefferson. Eu formei em 98 na Milton Campos, uma ótima escola de direito. Advoguei muitos anos, dediquei o direito numa época. Porque eu cheguei a dar aula até em faculdade, na PUC, lá em Serro. Mas hoje em dia eu tô mais sossegado, sabe? Já ficando mais velho. E aqui eu trabalho um pouco menos, né, Jefferson? Já bem menos do que a advocacia, que é uma profissão muito gostosa, muito árdua, né? Merda, deve mexer muito com a cabeça, né? O cara todo dia é muita... É um trem que você sempre tá dependendo da boa vontade. E hoje ainda bem que eu tô advogando pouco, porque infelizmente o Brasil hoje não tem mais lei. O Supremo, que era pra guardar a nossa Constituição, virou um acordo de política. Então não adianta, o que você prendeu na escola hoje acabou. Mas também não impede a gente de advogar também, não. Eu vou voltar... Eu advogo hoje pouco. E vou voltar a advogar, sim. Mas a princípio eu tô querendo mexer mais com a lavoura mesmo. O foco é o café. É, por quê? Minha lavoura, eu tava te falando, ela praticamente acabou. Uns dois anos pra cá. Em três anos atrás. Porque eu colhia muito café, Jefferson. Muito. Eu colhia... Eu tinha 33 no pé de café. Foi antes de plantar aquela parte de baixo. E eu tinha uma lavoura velha aqui, foi antes que eu plantei a nova, que não me rendia muito. Mas eu colhei 370 sacas. 350. Em um ano. No outro ano eu colhi 50. 50. Então, assim... Eu tinha que guardar o dinheiro pra dois anos. Então eu mexia só com café. E se você chegou chegando, já deixa aquele forte like, se inscreve no nosso canal pra acompanhar todos os vídeos que eu vou trazer pra vocês aqui. Então, eu fui sugando muito a lavoura, investindo pouco. E a lavoura se sentiu. Então, se você entrasse na minha lavoura três anos atrás, você ia falar assim, ô Cláudio, você não tem lavoura, não. É mesmo? Você tem terreno. Você tá refazendo a lavoura. Você tem um terreno muito... É, claro. É muito bonito. Você não tem com a lavoura. Aí o que eu fiz? Eu investi tudo o que eu tinha no café. Entendeu? Ô Cláudio, no caso, você não acreditava tanto no café? O que aconteceu? Que você sugou muito dela e... Agora que você tá refazendo a lavoura, né? Igual você falou. É, eu acreditava. O café sempre foi bom negócio. Só que o seguinte, a vida vai direcionando outros gastos, né? Aí você gasta ali, gasta aqui. Enfim, o café foi sugando e gastando com outras coisas. Despesa alta, fiquei apertado. Então, não tinha jeito, não queria vender nada. Então, não é que eu tenha nada pra vender também, não, sabe? Eu falei, remando o que eu tinha. Aí eu falei, gente, quer saber de uma coisa? Eu entrei na lavoura de um senhor ali, não dá nome não, nome bem simples, mas a lavoura dele era um show. Eu cheguei em casa e falei, meu Deus do céu, não pode. A gente que tem uma estrutura melhor, lavoura um lixo. Já do cara, linda. E Deus abençoe ele, né? Eu falei, agora, o que você faz com a lavoura? Eu faço o básico, eu jogo remédio de chão. Eu dou três adubações, jogo super simples. É um básico caro também, né? Mas produz. E eu falei, eu vou fazer na minha. E gastei tudo que eu tinha aqui, Jefferson. Todo o dinheiro. Entrou um dinheiro pra mim, eu gastei. Depois entrou mais outro, eu gastei. E graças a Deus, minha lavoura, eu jogo pra você ver. Olha, se você filmar aí, os pés, não tem onde mais pôr o café. Tá verde ainda. Então, o café verde não apresenta. Até na filmagem não apresenta. Mas é uma lavoura, assim, que ano que vem, a parte de baixo, que vai dar menos, vai lotar de café. Essa quadra aqui, que vem, eu acho que ela repete a carga. A lavourinha nova chega. E essa parte aqui, realmente, vai ter que esperar a panha. Pra ver o que vai fazer, se vai esqueletar. Se vai esqueletar, se vai recepar, se vai deixá-la do mesmo jeito, né? É verdade. Mas eu creio, com a pouca experiência que a gente tem ao longo desses 15 anos mexendo com café aí, que essa lavoura vai pelar bastante. Pelo menos a parte de cima. A parte da saia dela tá muito... A saia tá muito boa, né, Jefferson? É. A parte de baixo. Vamos ver. Qualquer coisa, corta só dali pra cima e dá uma penteada. Vamos ver. É. Trazer um agrônomo também, né? Isso aí é bom você esperar. Colher ela, pra você ver o que você vai fazer, né? Porque agora, igual você falou, não tem... Você colhe, aí você vê como é que ficou, aí você fala, ó... Vê o que vai fazer. Vou trazer o agrônomo Jefferson aqui, ó, que sabe tudo, você fica em lavoura aí, né? Fazendo um ótimo trabalho aí, vai me dar uma orientação aí. Mas tá aprendendo com o pessoal aí. Não, você é fera, porque só fica em lavoura, né? Faz todo dia gravar um vídeo, né, Claudio? É, você vê todo tipo de lavoura. Ô, Claudio, aqui você faz análise solo, análise de folha do café ou não? Ô, Jefferson, pra falar a verdade com você, análise folheal eu nunca fiz. E eu preciso de fazer. Mas análise solo, ano passado eu não fiz, mas sempre fiz. E esse ano, assim que acabar, esse ano eu vou mexer diferente com lavoura. Acabou a panha, vou fazer análise solo. Já vou tacar super simples e calcário já, de acordo com análise solo. E aquela palestra que a gente foi também, foi muito rica, né? Uma coisa assim, que eu quero pôr na minha lavoura esse ano, é magnésio e cálcio. Que o Gustavo lá falou que... E realmente, tem um amigo meu, o agrônomo, ele falou pra mim assim... Ele é meio doidão aqui, cara. Eu falei, Claudio, você tem que pôr, aí é o magnésio, eu vou te vender. Eu achei caro, o magnésio e o cálcio. Eu falei, esse cara tá querendo me passar a pena, né? Rapaz, você não sabe, não tem nada de tecnologia não, Claudio. Faz isso, põe esse negócio. Falei, ah, nunca... Aí eu fui lá, fui nas casas que vendem, né? Pra que você vai pôr magnésio? Pra que você vai pôr esse ano em lavoura? O que que tem na dúvida? A gente foi na palestra, que é tanto de elemento químico, ele destacou os primeiros, né? O cálcio e o magnésio. E uma coisa que ele falou interessante, que é bom... Quem for ouvir o vídeo aí, que mexe com café araras, quem não foi, ele falou o seguinte, o café araras é um excelente café. Esse que eu plantei aqui, até naquela caixa d'água lá. Ele falou que foi em várias lavouras, o café araras não tava produzindo bem, né? Aí o que que ele viu? Ele falou que faltou magnésio. O café araras, ele falou que depende muito do magnésio. Consome muito, né? Ele falou, eu não sabia disso. Então, eu já vou tacar magnésio aqui. Então, o café, Jeff, ele, igual a palestra lá, ele falou uma coisa certa. O café sobra aí, se você souber mexer, de 30% a 40%. Verdade. Que não é mau negócio, não. Entendeu? Isso aí, sobra isso aí, você tacando três adubações, você pode tacar duas. Mas o café, tanto mais você cuida dele... Mais o retorno é maior, né? Mais ele te dá o retorno, eu penso assim. Até da irrigação também, né? Que ele até citou também, se tiver com uma pessoa irrigada, dependendo do lugar for muito seco, que a produtividade é muito maior, né, Cláudio? É, a irrigação é uma faca de dois gumes, eu penso assim. Porque você pega aí na região do Espírito Santo da Bahia, eles produtam demais o canilon. E o canilon hoje é o maior negócio do mundo, porque era um café barato, hoje tá no preço do Arápica, praticamente. Tanto é que tem um cara na Bahia agora que vai plantar, no sul da Bahia, 14 milhões de pés de café. É mesmo? É. Vai plantar lá, todo mundo sabe, pés de poço da mata ali, na Bahia ali. E muito produtivo, né, Cláudio? É, produz demais, mas ele é irrigado, ele é no gotejo, já fui lá e é go-gotejo. Aí, pessoal, estamos aqui agora na lavoura nova, né, Cláudio? Essa lavoura tá com quanto tempo? Plantei essa lavoura aqui, essa parte de cá, 26 de dezembro. 26 de dezembro. Então, nós estamos em abril, né? Um ano e quatro meses, três meses, né? Aí, pessoal, ó. Esse aqui é o Arara, né? É o Arara, é. Café Arara. Ô, Cláudio, qual os passamentos que você usou aqui? Eu usei 3,20, tipo 70. É praticamente aqueles passamentos que eles falaram que é o bom lá. Você tá querendo mecanizar o treminho, Cláudio? Tô, essa lavoura foi feita pra mecanizar, né? Agora, essa lavoura aqui, Jefferson, é uma história interessante. Eu tinha 12 mil pés de café aqui. Uma lavoura de 30 anos. Uma lavoura velha. E ela tinha sido recepada. E ela me dava, mais ou menos, com um trato meia boca, 60 sacas. É pouco, eu acho, pra 12 mil pés. 60 sacas por ano. Limpa. Não, em um ano. No outro ano, não dava quase nada. Aí, eu cismei de acabar com essa lavoura. E o café, rapaz, tava muito baixo naquela época. Foi 600 reais. Ah, isso tem que estar muito baixo. Porque até me irritou. Eu desabandonei a lavoura. Abandonei, deixei lá, passei que tratou. Acabei com ela, né? Não quis ela mais. Vou plantar uma nova. Hora que eu acabei de arrancar, já, sem brincadeira nenhuma. Não deram 30 dias. O carro foi 1.200, 1.300, 1.500. Tem um dia que eu cheguei ali sozinho ali, na boca da noite. Chorou. Não chorei, porque eu não sou de chorar. Mas não, chorei sem lágrimas, né? Baixei a cabeça. Meu Deus, como é que eu fui imprudente? Senhor, oro. Peço Senhor pra me ajudar na decisão. O que que eu fiz aqui? Beleza. Aí fui plantar. Não tinha dinheiro. O pai falou assim, pode já comprar essa lavoura pra você. É questão de honra pra mim. Eu falei, beleza. Chegou o Covid. O pai, não, plantar mais não. Eu vou mexer com isso não, claro. Meu Deus, onde que eu vou, né? O pai me ajuda demais. Não posso reclamar nada dele, né? É, agora entrou o Covid. Meu pai não tá querendo me ajudar. Aí a lavoura foi e eu fui pego. Enfim, aí eu consegui plantar essa lavoura aqui, rapaz. Essa lavoura aqui foi muito bem plantada. Deus abençoou que choveu demais. Porque ano passado, quando eu aprendi essa lavoura em dezembro, não tava chovendo. Choveu muito no começo, mas parou de chover. Aí eu arrisquei e choveu. Então foi muito bem plantada. Tava linda essa lavoura, Gerson. Como é que eu tenho um funcionário só e põe gente a dia de vez em quando? Essa lavoura nós relaxamos com ela. Então deu muito mato, nós cortamos. Eu vaporizei ela muito pouco. Eu tenho os remédios tudo ali. Tenho o caminhão. Tenho aquele... Eu tenho toda a estrutura pra trabalhar, gás. Fui investindo aos poucos. Por exemplo, tem aquele trator. Trator não é. Aquele motor que eu põe em cima do caminhão. Tem a manual. Tem tudo. E relaxei. Inclusive eu tenho vaporizei ela semana que vem, antes da panha. Mas é uma lavoura, sim, que tá muito bonita, né? Ô, Cláudio, eu tô vendo aqui também. Você até tava mostrando pra gente. Ô, pessoal, o Caio, chega pertinho aqui. Você tem um problema aqui com o cipó, né? Esse cipózinho aqui. Olha, pessoal, quem sofre com esse cipó aí, deixe nos comentários. Olha aqui o tanto de cipó que tem, né, Cláudio? Demais. Isso aqui, você tem que... O quê? De quase 30 dias tem que roçar. Ele fraqueceu demais, sabe? Era mais forte, Cláudio? É, fraqueceu demais. Depois que eu joguei o Clorimuron nele. Até o Gustavo, na palestra do nosso sombra, ele falou pra jogar o Clorimuron. Ele falou que acaba com cipó. E eu não tive a experiência, não comprovei que acaba, não. Meio diminuiu. Agora, tem que arrancar. E depois, tem que juntar uma turma de inchada e arrancar com as batatas dele. Senão, não tem energia mexida. As batatas é que nem batata doce. Mas não comer de raiva. Tem que dar uma praga no café. Aqui, porque tá limpo, Jefferson. E se entosseram no café de uma tal maneira... Tem até um pezinho químico, senhor. Quer ver? Aí, ó. Porque, é... Acaba com café, né, Eduardo? É, atrasa o café. Atrasa. Acaba com e atrasa. Ô, Cláudio, o café velho que tinha aqui, você arrancou os pés. Aí, depois, você só sucou. Você não veio com o trator, arou, deu o movimento todo. Não, o que você fez aqui? Não, eu ranquei um pouco numa época, ranquei outro. Eu não arei, não, porque a terra ficou limpinha, né? Eu resolvi reformular a lavoura. O que é que é o meu plano? Primeiro, eu quero fazer uma lavoura. E ela tá praticamente feita. Ela tá uns 60%. A partir do ano que vem, que essa aí chega, se tudo correr bem, os tratos. Minha lavoura, ano que vem, ela tá 80% que eu quero. No outro ano, ela tá 100% que eu quero. Se Deus abençoar. Entendi. Então, primeiro, formei a lavoura. Depois, eu quero partir pro café especial. É. É. Aí, vão ver, mão de obra, né? Aí, vão falar com a minha mulher pra largar o serviço dela lá. Mas, menina, não mexe só café especial. Mas, dá mesmo, hein? Como? Sua esposa trabalha no Patinga. Ela trabalha no Patinga. Você, como é que você faz? Tipo assim, igual você mora no Patinga, aí você vem pra cá, fica aqui uns três dias, dois dias, vai de novo, volta. O Jefferson, eu vim muito pouco aqui. É? É. Aí, o café foi coisando. Agora, eu tenho vindo bastante. Então, o que é que eu faço? Eu fico lá. Por exemplo, eu vim ontem. Eu vim embora. Hoje, amanhã cedo, eu vim embora. E a panha, eu fico aqui de segunda a sexta. A mulher fica comigo, uma época, na panha aqui. Eu choro, fica uns dias comigo aqui. Aham. E eu fico lá em casa, já me saio na terça e volto na quinta, ou na sexta. Sacrifico um pouco a família. Eu tenho filho de três anos e meio. Aham. Mas, não tem jeito, né? Tem que trabalhar, ué. Ô, Claudio, como é que é o nome daqui, rapaz, amigo seu lá de Patinho, que foi lá em casa que a gente não tá em casa? Ô, Luciano. Luciano. Luciano, tá empolgação. Ô, Luciano, ó, forte abraço pra você aí. Que Deus continue abençoando a sua vida. Conheci ele há pouco tempo. Cara... Legal demais. Legal demais da conta. Ele é apaixonado com café. É. É. Já deixa o like aí, já tá bem, pessoal. Só que o Luciano é um grande engenheiro nas minas, né? É, ele é engenheiro, né? Ganha bem. Tá com burro na sombra. Aí, Luciano. Não se mexia com café, não, porque café é só amolação. Ô, Luciano, é o Luciano do Cegado. Ô, Luciano, é verdade. Deixa aqui nos comentários. Você já tá com burro na sombra. O Luciano tá. O Luciano tá tranquilo. Mas merece também, né? Porque ele é muito íntrago, muito bacana, muito amigo, né? Aham. Ô, Claudio, você tava falando que você tem um filho? Dois filhos? Dois. Dois? Não, tem um filho e uma filha. Aham, um casal. É. E a sua patroa também, vamos mandar um abraço pra ela aí? Vou mandar um abraço pra Raquel, essa linda mulher que tá ao meu lado aí, ajudando aí, né? Cuidando bem dos meninos lá, né? Porque é uma tranquilidade, né, Jefferson? Você tá aqui sabendo ter uma ótima mãe lá, porque menino de três anos e meio dá trabalho. Então, vou mandar um abraço pra Raquel. Eu queria estar aqui, mas infelizmente não pôde. Ô, Claudio, essa aqui é uma outra lavoura, né? É, essa lavoura aqui, Jefferson, é uma lavoura o seguinte, essa parte de baixo aqui eu botei menos café esse ano, mas ela tá até boa de café. O que eu fiz com essa lavoura? É uma das partes que tinha morrido, tava pior de todas essa parte de baixo. Umas eu cortei só a copa, um esqueletê, misturei. E agora você vê que ela tá muito armada, olha, você conseguiu filmar pra lá, como é que ela tá toda folhada, muito bonita, né? Pra ano que vem. É, pra ano que vem. Esse ano essa aqui já tem um café bom também. Você entrar dentro dela aí, essa quadra aqui tem 2.500 pés de café, amarelo, 2SL, né? Aqui é 2SL. É. É o antigo? Ou aquele melhorado? Não, é o antigo. Melhorado eu tenho uma outra, eu esqueci, é 14, 8, não sei o que eu esqueci o melhorado. Aham, você tem lá. Tem naquela nova da parte da caixa d'água pra cima. Mas tá boa de café também, ó. Essa aqui também é outro exemplo de perseverança também. É. Cara, que eu olhar essa lavoura aqui, tá vendo que ela precisa de quê? De um desbrote. Aham. Um desbrotamento. Vai desbrotar agora depois da colheita? Ah, tem que desbrotar, senão você não tem café, não. Hoje em dia, uma dica que eu dou pra todo mundo aí, que todo mundo já cansado de saber, Essa marcajinha. É o desbrotamento. Se você não desbrotar café... Colhe não, né? Não é que não colhe, ele dá menos, ele entorceira. E a maioria das lavouras que a gente vê é tudo entorceirada. Verdade. Essa lavoura aqui, tudo entorceirada, mas eu não pude mexer porque eu tinha reformado. Não desbrotei na época certa, que era ir lá pra março, agora, no ano passado, agora não tem como desbrotar, não, né? Não chegando pro café dela. Uma lavoura dessa que você pretende, talvez no futuro, igual você falou, que tá melhorando, que ela plantou outra nova, né? Lá vai cuidando das novas. Depois, quando ela pegar um certo tamanho, você pretende refazer alguma lavoura dessa velha sua? Arrancar, plantar outra variedade, espaçamento melhor, alguma coisa? Ou você vai cuidando dela do jeito que tá? Ô, Jeff, isso aí varia, porque a gente tem que ver como é que as coisas vão desenvolver, vamos supor. O seu pensamento, você não tem isso então, não, agora, no momento, não? O meu pensamento eu tenho é ir ajeitando pro espaçamento de máquina, aí sim plantar, porque, vamos supor, eu não tenho como responder essa pergunta no momento, por quê? Vamos supor que essa quadra aqui, ela tá muito bonita, ela vai desbrotar, ano que vem você vai lotar de café. Então, se eu tiver uma produção alta aqui todo ano, eu vou desfazer a lavoura pra quê? Não tem sentido, porque esse café é muito bom, é? É um café que bebe mesmo, apesar que eu nunca tive problema com bebida de café, eu acho que bebida de café é o trato e o terreiro, não sei também. Secou a secar direitinho, né? É a experiência que eu tenho aqui, né? Porque cada um fala um trem, o café já vem bebida à lavoura, né? Mas cuidado, eu acho que isso é tudo um complemento, né, Clóvis? Cada coisa, ó, é igual apanhar na época certa, secou lá direitinho, não deixa o café mofar, não leva o café muito velho, tem gente que deixa o café dois, três dias na lavoura, depois leva, aí acaba isso aí tudo atrapalhando a bebida do café, né? Eu penso assim, eu, por exemplo, eu puxo café todos os dias na lavoura, com exceção assim, de um dia ou outro, ficou muito tarde, aí no outro dia cedo, que é o que puxo o café, né? Porque eu mesmo dirijo o caminhão, o 608 velho ali, eu prendi o dia, eu dirigi o outro que eu tinha, o café 4 mil, depois eu prendi, então todo dia eu pego café na lavoura, e põe no terreiro também, não deixe de saco não. Você tem um secador lá também? Eu tenho um secador, né, um secador rotativo, e tem três terreiros. Você murcha ele no terreiro, depois joga para o secador? É, eu gosto de deixar pelo menos uma semana no terreiro. Agora tudo, né, GF, depende de como é que vai andar. Por exemplo, eu gosto de ir no terreiro, eu começo a panhar, eu começo a chover, vou estar caindo no secador. Né? Verdade, vai depender de a conta que a voagem vai andar. Mas a regra geral, né, que não chove muito em panha, com exceção de um ano ou outro, eu deixo ele no terreiro, e eu que fico secador também. Ah, tá. Só que eu não gosto de ficar virando noite secador, não. Eu não aguento trabalhar, no dia de 7 horas tem que vir na lavoura, tem que ajeitar o terreiro. Então, o que é que eu faço? E o café também, eu acho que ele é bom dar uma esfriada no secador. Quem me ensinou isso foi o Ademar lá do Centro de Excelência, que seca café para todo mundo. Falei, Cláudio, café é bom secador, até umas 11 horas da noite, descansa ele. E assim, meu café sempre tem bebido, com raras exceções. Gosto sempre de duas pessoas no terreiro, para rodar junto, senão o cara pode desanimar. Café não pode, é o que você falou, tudo é engrenagem. Você não pode pôr um café muito grosso, você não pode achar café mofar no saco, você apanhar ele todo seco, a tendência é ele não beber. Se você apanhar ele igual todo mundo está apanhando verde aí, vai dar cata, vai ser pior que um rio. Está dando 14 sacos com a saca. Eu falei, então se der isso aí, eu vou quebrar, ué. Tu vira essa boca para lá, o Sambalat. 14 sacos, você está doido. Isso é um Sambalat. Você está doido. Eu falei, Vinícius, vira essa boca para lá, para a realidade. Só se for um saquinho de açúcar, né, o... De 5 quilos, nossa Deus. Não, mas dizem que as lavouras estão dando 10 aí. É muito. Um café verde que eu já apanhei, né, café mais verde, dá uma medida boa, dá na fase de 8. Agora... É mais leve, né, o café verde é bem mais leve. É, mais leve. Mas eles estão alegando o seguinte, as floradas foram desiguais. Então, está dando isso. Mas graças a Deus, é... Ficando em florada, até engraçado, que as primeiras floradas que deu, rapaz, que deram, eu passava ali tudo cheio de flor, rapaz. Minha lavoura não tinha uma flor. Falei, meu Deus, eu não aguento mais um ano sem café, não. Será que vai dar café nenhum aqui, não, gente? Não tinha flor. Essas aqui que dão as flores, pingada. Aham. Essas novas aí. Não tem café, não tinha flor. Eu dava minha lavoura, eu cacei, rodei, quase não tinha flor. Falei, meu Deus do céu, você não tem café, não. Então, no final, lá para setembro, outubro, deu florada. Você pode ver que esse café meu está bem verde. Ô, Cláudio, você estava falando sobre dar 10 sacos de café para dar uma saca, né? Pessoal, eu quero que vocês deixem nos comentários aí, você que é produtor de café, quantos sacos de café maduro que você está usando, que está dando para uma saca. Exatamente. Deixa nos comentários aqui quantos que está sendo, quantos por quantos. Igual o Cláudio falou, tem algumas pessoas que falam 10 mesmo, mas o que eu mais estou ouvindo é de 6 a 8, por ser um ano muito, a florada está desigual, o café é muito verde, o café é seco. Mas vocês deixem nos comentários, que depois o Cláudio vai assistir esse vídeo e ele vai ver nos comentários para ver qual que é a realidade de vocês aí. Deixem nos comentários aí, quantos sacos de café maduro está gastando para dar uma saca. E o saco de usina Vale. Não, eu estou doido para saber, eu não estou nem dormindo, meia-noite pensando nisso. Aí você calcula, vamos supor que eu tiro 1.600 sacos aqui, vamos para 1.500, vai dar mais, dividido por 14, 107 saca, vezes 1.200, sendo otimiza, 128 mil, quebra, só isso aí eu devo, os outros, eu tenho que pagar, então, tira essa boca para lá, vou até pensar em adiar a minha apanha. Não, a minha apanha eu vou começar nesse aqui também, mas esse aqui já dá para apanhar. Se eu ver que não está maduro, eu vou parar, o pessoal vai ficar pé da vida comigo, porque, é claro, põe a parte pior, detalhe o bom, eu falei, não, combinei com vocês tudo, então vocês vão, às 5, afetando o ponto, vocês voltam, isso será um prazer, porque a gente tem que ser honesto. Você já está combinando o preço, pessoal? Já chegou a pensar no preço? Eu fechei, Jefferson, com o pessoal aí, a 30 reais ali, essa parte de cima, né, e o amarelo daqui para baixo, 25. 25. 25, não, 35. 35 e 30 lá em cima? Não, 36, cheguei a um real a mais, peraí, eu vou dar um real a mais, mas eu quero a medida cheia, porque esse ano, medida é fundamental, a medida para o apanhador é o lucro, o prejuízo do dono da terra é a medida. É, ué, você paga 30 reais num saco, se ele vem faltando, você está pagando 30 quantos? Né? Então, a medida é fundamental. Ô, Claudio, eu acho que é muito importante a pessoa ficar atento com isso, combinar com um cara, vamos supor, eu vou pegar essa lavoura para apanhar. Ô, Claudio, como é que é a sua medida? Ó, Gé, é só na régua, o saco assim, sem assado, combinei com você, minha palavra com você, minha palavra. Ô, Gé, é só, está um pouco abaixo aí, aí eu tenho que corrigir. Não eu ficar bravo, ah, Claudio, ah, vou largar esse cara, entendeu? Mas se você ver que a medida está filhazinha, está tudo no esquema, é, tipo assim, algumas folhinhas, todo mundo sabe que fica, que tem gente também que é enjoado demais. Ah, não, cata todas as folhinhas, não gosta que fica folha no meio do café, não. Porra, o cara está enjoado. Se é um cara enjoado, ô, Claudio. Se é enjoado com algumas coisas, com isso eu sempre fiz vista grossa. Só que eu combino antes com a medida. É, tem combinado? A medida, o saco de café, Gé, se eu penso assim, porque a gente já tem uma certa experiência com café, só de eu chegar aqui, eu já sei o saco se está bom ou não. Ele pode estar lotado, porque ele não engana a gente, mas o que é que eu falo, acompanhador? A medida é passando reto e a hora que você puxar o saco, que eu for pelo caminhão ou na estrada, ele não pode abaixar quatro dedos, tem que abaixar no mar de dois a três. Essa é a medida. Por que você fica olhando picuinha e você não vive? Verdade. Porque é uma coisa, você sabe melhor que eu, você já põe o café. Então, por exemplo, eu trago o café de uma lavoura no saco, né? Põe ele retinho, não. O cara não faz isso, você vai e vira nem outro. Claro que a medida, aparentemente, o saco dele vai crescer. Então, se você ficar olhando isso aí, você não tem ninguém para a sua café. Então, o que é que eu falo, gente? A medida é essa. Então, assim, tudo é conversado. Hoje em dia, eu sou o dono, mas eu preciso do acompanhador. E eu não sou melhor que o acompanhador que eu sou o dono. Ao contrário, eu tenho que servir o acompanhador dentro de um limite do combinado. Porque eu preciso do acompanhador. Então, o acompanhador que é um amigo meu. Eu não posso dizer o acompanhador, eu sou chefe, não. O acompanhador é meu amigo. Porque se eu acompanhador, meu café cai no chão, que eu quebro. Então, o acompanhador é meu amigo agora. O que é que eu tento combinar? O que é que eu, respondendo essa pergunta, eu passo assim, ó. O nosso nó de pegar, eu gosto de falar com uma pessoa só. Então, tem mais ou menos o encarregado da turma, né? Eu chego perto dele e falo, olha, aquele saco ali, podia caprichar um pouco mais aí. Para não ter que cortar. Mas a turma que vai vir aqui parece que é uma turma muito boa. Pô, uns caras muito bacanas. Os baianos deles são bons na medida. É. São. São muito bons de medida. Mas agora, nessa chuva agora, Gerson, eu vou comprar aquele produto, como é que chama? Um pré-emergente. Vou tacar dentro do pé de café. Não deixa nada. Que dura seis meses aí. Caro para nanar. Mas é um caro que... Compensa, né? Compensa, não sai caro. Caro é você ficar três, quatro caras na enxada aí, né? E além disso, o caro... Nem rende muito? Não rende, corta os pés. Exatamente. Atrasa demais o pé de café. É verdade. Porque o cara, infelizmente, não são todos, a maioria quer pegar o dinheiro dele. Paga cem reais por dia, beleza. Os caras quebram dez pés ali e se descontar um real, eu não aceito. É verdade. Então, hoje em dia, é tecnologia. Eu acho que se não partir para tecnologia, você não tem lavoura com qualidade, não. Ô, Cláudio, aqui. Aqui. Brigadão. Eu que agradeço. Ô, pessoal, aqui, ó. Já deixa o forte like, já. Compartilha esse vídeo aí com um amigo, com um conhecido. E muito obrigado, hein, Cláudio? Eu que agradeço, Gerson, né? Oportunidade. As portas estão abertas aí. Valeu, nós estamos juntos. E eu estou com pouco apanhador. Vem cá pegar café para mim. É melhor que fazer vídeo. Descansa menos. Aí, pessoal. Ainda querem que eu venha apanhar café para ele. Mas e como é que o pessoal vai assistir os vídeos lá? É, não tem. Não tem jeito de eu fazer vídeo? Desfio do que eu falei. Dê o Zé nos vídeos aí, que está melhor. Ô, pessoal, aqui, ó. Muito obrigado aí. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Já deixa o like, compartilha o vídeo aí e bora para cima.